e sabe o que é isso folga na bucha da caixa de direção folga no mancal da caixa de direção e não me venha com a sua solução que existe bucha no original para trocar porque não existe quando esse problema para dentro da caixa de direção tem que trocar a caixa então de tudo aqui infelizmente tem que trocar a caixa e esse lado está até firme mas esse aqui ó e não tem jeito tem que trocar a caixa de direção beleza e aqui é um Hilux vamos fazer uma revisão anual nela brutal anual posso comprar pós compra entender o que que revisão anual brutal pós-compra vem comigo após a vinheta E aí senhoras e senhores saudações aqui que nos fala é o netão falamos direto da que é a automecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonete clássica guirreiro como estão vendo raloucos 2015 e do nosso cliente esse aqui é o cliente mais fiel que nós temos Guirreiro ele é cliente da Alcina faz 20 anos ele mora 240 km de distância e nenhuma vez por ano fazer revisão e como ele tem que voltar hoje ainda tem uma força uma tarefa aqui tá os quatro pecânicos agarrados na orelha da caminhonete dele pitstop águia gostaram vamos lá ver então vocês querem saber desse serviço o dinheiro eu não sei o pau tá cantando não tem como parar fazer aquele silêncio sepulcral tá todo mundo agarrado na orelha não tem como eu vou falar mais perto aqui porque o meu microfone eu não esqueci lá na bardal olha aí Guirreiro oh sujeira não não acredito como que tem sujeira aqui mas Boris Bannis falou que não tem nada que se suje mas limpar o sistema de freios onde não tem rigorosamente nada que se suja é realmente de se tirar o chapéu tamanho o talento eu não acredito no que eu ouvi não acredito no que eu vi não pode ser verdade isso que eu escutei agora já que Boris Bannis falou que não tem nada que se suje isso aqui é uma projeção astral Esse meme do Boris eu acho legal pra caramba Vírus vocês já viram combatentes, 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 combatentes do BDA 4x4 vocês já viram dois casos aqui de caminhonete que a gente desmontou tava boa sapata a gente lavou e montou de novo então segundo Boris Bannis é para não lavar porque não suja se não suja não lava E agora a última do Boris Bannis tá falando que tem que usar óleo conditivo para motores 4km aqui óleo conditivo para metragem esse Boris Bannis esse Boris Bannis olha aí essa pata de freio tava no famoso ferro Olha só tá vendo só que já tem tem um tem ó o higiene tá do lado milionário aqui tá do lado meu Deus do céu meu aqui ó o fio Samurai do outro Ei Samurai você tá agarrado nas rodas aí Guerreiros protocolo aqui de balanceamento esse cliente ele viaja uma vez por ano 240 quilômetros para revisar por quê porque o protocolo aqui desde quando eu vi a oficina só que não tinha esse nome não tinha o formato não tinha a estrutura que tem hoje que é replicado inclusive que a gente vai tentar levar para o Brasil varonil através de programas de capacitação e qualificação técnica nas oficinas que estiverem dispostas a adquirir o protocolo Águia beleza Guerreiros vocês estão vendo aqui o balanceamento sendo feito com as rodas lavadas deste lado aqui ele mesmo menino chinês não menino japonês o filho mais velho de é que agarrado na orelha desmolhando tudo querido vai ficar o cubo aqui o espelho e o cubo tá bom a pinça tá legal então que eu tô vendo aqui então tá aqui ó força tarefa tá um menino chinês aqui milionário do outro lado samurai agarrado na orelha e o e o uso agarrado lá fazendo o freio traseiro aqui não fazer tudo mais um pouco só vai ficar faltando a descarbonização que não vai dar tempo para hoje né a descarmonização não não dá tempo para hoje mas vou deixar só descarbonização sem fazer o resto vai fazer tudo tudo que tiver para fazer de e revisão amortecedor cubo disco óleo de câmbio limpeza de tanque vão fazer tudo e vamos fazer o seguinte vamos aproveitar e vamos ver esse câmbio esse tanque por dentro não é mesmo vamos ver esse tanque como que vai tá vamos ver se já tem a me mandaram um link no grupo aqui de uma Ford Ranger já com a tal da Manoese que eu falei que até esse biodiesel já tá produzindo a maionese dentro do tanque vamos acompanhar aqui e vamos ver como que fica essa essa e essa caminhonete que nós estamos bem no começo de maio e o esse biodiesel esse diz com biodiesel que começou a ser vendido em abril certo então já deve ter chegado a abastecer esse caminhonete não sei exatamente que existe os depósitos dos postos enfim mas vamos tirar fora de ver se vai eu vou consumar se vale faltando também por causa do tema mas eu acho que vai sim faltando tá que a gente vai começar a acompanhar uma verdadeira revisão anual pit-top é isso aí Guilherme revisão anual pit-top e todo mundo agarrado na orelha dela aqui para mandar bala Beleza show de bola aí o Guilherme aproveitando para esse vídeo da Hilux da revisão anual milionário deu uma pausa ali para reabastecer o arrefecimento deste veículo aqui ó um Hyundai e x35 não é milionário a gente fez um reparo na tubulação de arrefecimento e baixou um pouco o fluido ele usa o aditivo verde da cor verde e a gente aqui usamos o padrão o bardal que é rosa assim como original Toyota já que nós temos que completar o nível do arrefecimento o que que a gente fez a gente foi na concessionária e a gente foi na concessionária e comprou um aditivo de radiador original Hyundai certo aqui ó original final genuíno e fluido da Hyundai para manter a originalidade do carro do cliente o aditivo não estava na hora de trocar ainda e a gente optou por completá-lo com o fluido original até porque por mais que a cor não queira dizer nada sobre qualidade o interessante é manter esse padrão pois este é o protocolo águia é um serviço técnico com os fluidos corretos para o seu veículo atendendo os padrões de fábrica certo a gente não não tinha como colocar um algo rosa ali que ia da interferência na cor poderia comprometer quimicamente ambos os os líquidos de arrefecimento portanto a gente trabalha desta maneira aqui beleza senhores e senhores assim funciona o protocolo águia é por isso que nós temos um cliente aqui de vinte né milionário vinte anos era antes que você entrar milionário a branca a raiuquinha garbosa branca você lembra é o milionário foi batizado na câmera dele aqui ela puxa o seu gênio vai ter que não troca ele e essa bucha aqui a bucha eugênio e essa bucha aqui ó essa bucha aqui ó inclusive dessa raios pitbull aqui dessa 515 não troca impressionante como essa bucha a bucha ela é resistente cara muito bem senhores e então a gente tá fazendo essa revisão aqui e isso explica nosso compromisso com a qualidade Hyundai também é cliente nosso certo fazendo revisão aqui e colocamos o aditivo correto por isso que um cliente viaja 240 240 km anualmente para fazer isso aqui aqui conosco beleza senhores e protocolo águia combatente do BDA a revisão anual olha só como não poderia deixar de ser troca do óleo do câmbio automático 180 mil quilômetros rodados Netão mas ela não vai todo ano aí Netão não é que ele comprou ela agora entendeu e aí vem fazer revisão mas eu posso comprar ele aqui ó tá lá ele fica aqui guerreiro todo de bola aí ele passa o dia inteiro aqui com a gente passa aí com a caminhonete fica do lado acompanha o serviço nós explica as coisas para ele e acompanha guerreiros olha só olha olha que tá aqui dentro e olha essa amostra aqui do copinho olha isso aqui aqui ó e o cheiro cheira e você fez bem assim na tela agora não fez você fez né você pegou e tentou cheirar não tentou a guerreiros do céu olha isso aqui gente misericórdia Netão pode trocar óleo mas assim Netão pode pode não deve seguindo o protocolo águia de higienização do cárter limpeza total dos ímãs filtro novo óleo em forma de diálise até que saia limpo gastando de 15 a 20 litros pode fazer que não dá problema agora se eu vou fazer com 8 litros por diluição troca só metade vai claro que vai dar problema aqui você tem que tirar toda essa contaminação de dentro do câmbio é assim que o que você faz beleza olha lá o filtro no chão ao filtro novo no chão aqui ó e olha aí olha ele tava dentro do câmbio beleza na suspensão senhoras e senhores olha aí disco novo pastilha cerâmica o silicone no pino da pinça amortecedor caiaba coifas caixa de direção nova a cada direção tem que colocar nova tá a cada direção colocou nova senhoras e senhores porque porque a cada direção além de tá com a famosa inclusive a casa tava aqui do lado ó deixa eu ver se com a mão só consigo mostrar a folga você me dá lá dá para mostrar assim olha lá ó eu com a mão só esquerda ainda que o ideal é a direita né o tá bom sempre a direita olha lá ó a folga que tá nessa caixa e agora imagina o peso da caminhonete e o a força de estressamento das rodas em cima dessa folga aqui seria é uma folga absurda e mais também tava ali pra furar da coifa e condena a cremalheira e como essa bucha não existe troca não existe original para trocar e eu não põe paralelo naquela maroc a gente trocou porque tinha original não tem tem trocar caixa infelizmente beleza infelizmente a caixa nova aqui ó mg freios a gente colocou lá sapato aqui ó frio traseiro é sensacional né fizemos a troca dos todos os olhos uma troca geral de lubrificação o milionário tá agarrado na orelha ao menor aqui na traseira vocês viram limpeza protocolo águia cilindro novo lubrificação do sistema amortizador traseiro caiaba então uma verdadeira revisão brutal e anual e aqui é uma pós compra ele ele tá brincando ali ele falou que eu não falo aqui aumentou o dono aqui não como é que explica esse óleo de câmbio aí mas guinheiros realmente é verdade tá ele comprou essa caminhonete nesse intervalo de um ano de vim pra cá ele comprou ela nesse intervalo então a primeira revisão ele já tem ela uns seis sete meses eu ajudei na compra dela o telefone e então é é uma pós compra mas não após a compra entendeu é uma revisão pós compra não em seguida da compra entendeu morou na jangada então é assim o que foi feito nela aqui eu fui falando ó troca o óleo logo troca os filtros aí é não precisa vir aqui trocar o óleo tá bem vamos lá eu indico o óleo episódio da dele enfim e aí agora após compra beleza e aqui tá o protocolo águia no freio traseiro desse lado aqui como sempre guinheiros mg freio sensacional marca nacional de qualidade pessoal tem suporte técnico tudo que você precisa tudo montado lubrificado certinho não importa que o bóris bóris diga a gente trabalha desta maneira show de bola e eu vou até falar a gente reapertar esses grampos aqui vou até falar esses grampos também a gente vê se tem algum problema de grampo certo pessoal tá agarrado na melhoria guerreiros já deram fizeram pitstop águia aqui e já tá ó nota 10 em pessoal aí não brinca não e vamos lá guerreiros vamos dar uma coxada ali no grampo agora para gente ver o cliente perguntou falou ah tá meio frouxo vamos ver lá olha lá vira aí guerreiros e vocês sabem que isso é norma de revisão que consta do manual de manutenção da da rilux tá já mostrei para vocês no manual ó o cliente ali ó e ele fica em riba tá vendo aí aí guerreiros caminhonete não revisão dessa aqui sai outra pequenos pequenos detalhes quem acompanha o canal pequeno que acompanha vai aprender o reaperto da suspensão traseira já repito é que a turma dos ouvintes eles vem a você tem que tem que ter torque torque numa peça de elástica uma peça elástica é é que desgasta mola desgasta pula ah porque isso que aquilo que não pode apertar não vou deixar frouxo então guerreiros quem é mecânico que acompanha o canal aprende a fazer isso de revisão aí para o carro sair outro fica qualidade total beleza e vamos agarrar na orelha ali agora e essa revisão anual e revisão brutal anual pós compra não em seguida da compra gostou dessa aí que concentração senhores que movimento elegante que destreza profissional que elegância técnica que precisão de locações e vocês viram aí esse é melhor não é seu cabelo tá viu pega rapaz hoje eu vi que foi isso que vem para trás aí que foi aí e olha lá guirinho vídeo e olha lá guirinhos tá vendo bomba a caixa e a bomba até expliquei do cliente por mais que a caixa a bomba não tivesse apresentado nenhum defeito agora com a caixa nova toda justa uma bomba com 180 mil quilômetros é altíssima probabilidade de vir a colapsar a perder pressão sem falar na sujeira interna do óleo antigo que tava dentro ele ia contamar o sistema novo agora vamos colocar uma bomba nova no lugar junto aqui milionário tá tirando aqui a vedação passando silicone ali porque porque a Toyota já mostrei em vídeo que ela tem um vazamento crônico na bomba do hidráulico bem ali naquela guarnição ali ó então a gente já tem as mães de solucionar esse problema para não ficar vazando lá na casa do cliente afinal de conta ele está a 240 quilômetros de distância beleza agora vai ser colocada a bomba óleo novo lava o reservatório lava as mangueiras lava com o lavo os dutos lava com o próprio óleo hidráulico novo e faz o serviço isso beleza guerreiros isso é uma elegância profissional muito grande né não o Hilux 1415 1415 179.200 o famoso 280 mil então você pinta a unha então eu vou falar quem pinta a unha não porque eu vou me chamar de grosso deixa aqui a revisão anual brutal está seguindo guerreiros olha aqui o reservatório da direção olha que beleza olha o novo foi tudo lavado bomba e caixa novo tem aquele talento aditivo do radiador tem uma lavada na frente aqui que eu tô vendo tem uma lavada né a frente tá aqui do lado aqui eles olhando observando sensacional né guerreiros ó emperequetou as pinças aquela emperequetada nas pinças quatro amortecedor vamos fazer a diálise do câmbio daqui a pouco show de bola né guerreiros e eles vão falar a verdade essa revisão anual aqui vai ficar top hein olha o milionário dando aquele talento no acabamento ali ó olha aqui olha olhar concentrado olhar quem sabe olha o cliente tá ali ó só de zóio ó olha aqui kit conforto quatro amortecedores balanceamento já fez a diálise do câmbio gastou 17 litros pra trocar o óleo do câmbio olha lá o sangue espanhol lá que sangue espanhol hein gastou 17 litros carro de direção nota 10 né guerreiros que serviço é um top né dá gosto olha aí emperequetou a pinça sensacional sensacional o samurai tá aqui ó sabe o que ele tá fazendo aqui ó olha lá tá lavando esse aí é o estepe dela né dessa prata aqui olha aí lavando o estepe pra colocar no lugar tirou o estepe tá todo sujo de barro vamos lavar pra voltar pro pro veículo né guerreiros protocolo águia protocolo águia você estava fazendo ali conta pra nós aqui onde tá bicho né quando tá viajando fica pregado no parabrisa mesmo limpando aí guerreiros esses meninos de filha do dano salete lá outro correu ó ele pegou tá limpando o parabrisa pra trocar a palheta não são os meninos de ouro do céu a letícia que foi a letícia a letícia tá uma profissional guerreiros consultora técnica olha aqui você viu aqui meteu o esprezinho assim que viu limpou olha lá limpou o parabrisa pra botar a palheta nova olha lá rocha vocês sabem estamos aqui no final o milionário tá lá fazendo a baba de águia aqui vamos ver dentro do pit stop hein vamos ver dentro do pit stop guerreiros cada um num lado ainda não tá pronto vai ficar pra amanhã vamos alinhar amanhã vai trocar a cinta do airbag vamos botar aquela agarrada na oriente da manhã ainda guerreiros mas aqui embaixo aqui ó kit conforto steve lavadinho sensacional né sensacional senhores nota 10 muito bem muito bem muito bem já foi alinhada agora agora vamos fazer a troca do cinta do airbag ela parou de buzinar parou de funcionar o comando de som do volante entendeu começou ela começou a buzinar tipo assim e tinha que virar em determinadas posições do volante ela buzinava que aqui tem uma fita né como uma fita de aquelas fita cassete e aí ela dá esse problema então a gente tira fora aqui vai trocar a caixa já tá toda alinhada tudo certinho já fez alinhamento balanceamento cai direção nova agora vamos colocar a cinta do airbag no lugar no lugar aqui beleza guerreiros e aí depois a gente finaliza este serviço muito bem muito bem senhoras e senhores caminhonete pronta Leonardo dando aquele confere ali no freio traseiro quando monta tudo assim a gente é bom dá aquela regulada no freio traseiro aqui na dianteira vocês acompanharam as trocas dos fluidos aditivo novo óleo de direção caixa pomba sensacional né óleo do motor e filtro ele já trocou na cidade dele aí tava em dias ainda então ele trocando lá né mas agora revisão anual tá aqui ó show de bola guerreiros ó o cliente acompanhando ali sua finalização do serviço nota 10 né nota 10 desta maneira nós encerramos mais um vídeo do BDA o seu canal de caminhonetes classe A você daqui pra do vento o seu canal de caminhonetes classe A com certeza você já deu like nesse vídeo né eu tenho certeza que você já deu like neste vídeo você não ia chegar até aqui sem dar like e agora se inscreve no canal dá essa moral pra gente se inscreve no canal e eu estou de homem repso olha só show de bola Águia Automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço e aí e aí Tchau, tchau.